Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. O programa do governo federal aí chamado Desenrola Brasil, que vai ajudar pessoas a terem o seu nome limpo do Serasa sem pagar ou também ter o seu nome limpo do Serasa apenas negociando com grandes descontos, trouxe muitas dúvidas aí entre os brasileiros. E uma delas, por exemplo, é essa daqui, que alguém perguntou para mim lá no Instagram, doutor.equilibrio. Perguntou assim, isso vai valer para quem já tem o nome sujo atual ou para quem no futuro pode ter o nome sujo? Eu não sei se essa pessoa já está pensando em sujar o nome, pensando no programa do governo para perdoar a dívida ou ajudar a negociar. E outra dúvida começa daqui, alguém sabe se o Bradesco vai participar? Então nesse vídeo o que eu quero fazer com você? Eu quero esclarecer quatro dúvidas. A primeira, quais dívidas serão perdoadas ou negociadas? Porque aqui são duas coisas diferentes. Umas deverão ser perdoadas, ser extintas do SPC ou do Serasa e outras negociadas com desconto. Só pode dívida de R$5.000? Você vai entender que não, tá bom? Terceiro, quais empresas vão participar? E quarto, quem pode participar? Como por exemplo, alguém perguntou aqui para mim assim, doutor. Boa tarde, doutor. Não estou no SPC Serasa, mas tenho dívida no banco. Ah, eu posso renegociar com juros menores? Então, são essas quatro dúvidas que nós iremos responder aqui para você. E se você tiver alguma outra, deixe, por favor, para mim nos comentários aí. Aí eu gravei o vídeo ontem, mostrando para você que eu estava com duas dívidas negativadas no Serasa, que eu não sabia, uma de R$50 e uma de R$18. E também estava com minha pontuação de score de 450 pontos. E aí, você? Como é que está a sua pontuação do score? Por favor, deixe para mim aí nos comentários. E se você achou alguma dívida que você não reconhecia, mas que hoje está no Serasa. Antes que eu entre aqui nesses quatro pontos, eu quero te dar uma informação bem importante. Eu escrevo esse livro chamado Põe As Suas Finanças em Ordem. E aí eu vou deixar o link aqui no Telegram, onde nós iremos começar, a partir desse mês, um estudo sobre esse livro aqui. São dez capítulos bem curtinhos, olha só. Só tem aqui quantas páginas? Só tem sessenta e poucas páginas, né? São sessenta... Cadê? Sessenta e três páginas, bem curtinho, com atividades. E eu vou acompanhar você com esse livro aqui. Será tudo de maneira online. É só você entrar nesse grupo aqui do Telegram. Aqui nós falamos sobre dívidas, sobre renda extra, sobre como controlar cartão, sobre como controlar a sua renda, tá bom? Então não perca essa chance aí. Serão dois meses de acompanhamento com esse livro aqui, até você organizar as suas finanças, certo? Mas então vamos lá para o nosso vídeo em questão. Quais dívidas serão perdoadas ou negociadas? Deixa eu aumentar um pouco aqui minha cadeira. Aqui está melhor. Quais dívidas serão perdoadas ou negociadas? Preste muita atenção nisso. A doutora aqui perguntou para mim, né? Doutor, isso vai valer para quem já tem o nome sujo atual ou para quem no futuro pode ter o nome sujo? Só poderão ser perdoadas ou negociadas as dívidas que estiverem cadastradas lá no SPC, Serasa ou Correspondentes até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, dívidas futuras, nem pense em sujar o seu nome já pensando nesse programa, certo? E também, dívidas desse ano, não vou contar. Só dívidas que foram cadastradas até essa data aqui, ok? 31 de dezembro de 2022. Aí você dá uma olhada lá no seu Serasa e consulta se tem alguma dívida lá. E coloque nos comentários se para você aparecer alguma dívida que você nem sequer reconhecia essa dívida, tá bom? Nesse vídeo aqui tem a instrução do que você pode fazer caso aparecer alguma dívida que você não reconheça, tá bom? Então vamos lá. Aí eu vou aproveitar isso aqui e já vou responder essa parte bem aqui, tá bom? Quais dívidas poderão ser perdoadas, doutor? Preste muita atenção nisso. Dívidas de até R$100 terão que ser excluídas, terão que ser excluídas do SPC ou Serasa caso a empresa queira fazer parte do programa Desenrola Brasil. Não é que você vai negociar uma dívida de R$100, ela tem que sair do Serasa. Doutor, você tá inventando isso, isso é fake. Vamos ler lá. A medida provisória de número R$1.176. Olha o que ela diz lá, medida provisória R$1.176. Artigo 8º, poderão ser incluídas no Desenrola Brasil, que tá um pouco enrolado ainda, faixa 1. São duas faixas. Faixa 1, as dívidas de natureza privada de pessoas físicas inscritas em cadastro de inadimplentes até 31 dezembro de 2022. Então, primeiro, só até 31 dezembro de 2022. E aí, lá no artigo 3º diz assim, os credores interessados em participar do Desenrola Brasil, devemos nos termos de ato do ministro do Estado da Fazenda, olha só, a linha B, exclusão de créditos de pequeno valor dos cadastros de inadimplentes. Então, ele vai ter que excluir, vai ter que perdoar sua dívida. E aí, você tem alguma dívida que, nesse caso, é menor do que R$100, eu, por exemplo, tenho duas. Da Claro, como você tá vendo aí na tela, e também dessa, acho que é Caema isso aqui, né? Caema, essa é mais, não sei. Mas elas duas não entram, só vão entrar aqui, bancos, tá bom? Caema não vai entrar aqui nesse caso pra ser perdoada. Vou ter que negociar e pagar a minha dívida, né? Porque eu nem sabia que tinha essa dívida lá. E aí, doutor, só vai poder negociar dívida de R$5.000? Não, preste muita atenção. O que que tá acontecendo? Dívidas de até R$5.000 terão o quê? Garantia do governo. Gente, olha só que detalhe. O governo tá, entre aspas, assumindo a sua dívida. Por isso que tem um fundo, existe um fundo de operações lá. Esse fundo é o que vai cobrir e garantir as empresas o pagamento dessa dívida sua aqui. Entendeu? Então, as dívidas de até R$5.000, essas dívidas terão garantia do governo. Ah, a empresa que você tá devendo vai achar isso aqui uma mão na roda, né? Mão na ruva, sei lá como é que é isso. Vai achar isso aqui excelente. Pronto. Vai achar isso aqui excelente. Rapaz, se o governo vai garantir, oxe, então vou lá, quero participar desse programa. Pra ele participar, dívidas de até R$5.000 tem garantia. Doutor, dívidas que são maiores do que R$5.000, essas não têm garantia. Aí fica a risco da empresa oferecer lá direitinho o valor com desconto ali. Só que também ela vai ter o quê? Incentivos do governo. Agora, até R$5.000, garantia do governo. O governo só não pode fazer esse negócio aqui com aquele país lá que você sabe qual é, né? Imagina, aquele país tá devendo um governo, mas ele começa com o nome do presidente lá, que você deve saber qual é, é quando a fruta tá madura. É mais ou menos assim. Você sabe o que eu tô falando, né? Aí o que acontece? Imagina, o cara tá devendo, aí o Brasil fala assim, ó, vim fazer um empréstimo aqui e eu vou garantir você, eu vou te dar a garantia se tu não pagar. Não existe isso, né? Loucura, loucura. Então as empresas vão olhar assim, bom, eu viajei na maionese agora, né? Eu vou participar desse programa, porque quem vai garantir é o governo. Foi a mesma coisa que fizeram lá com o FGTS. FGTS, o que aconteceu? O governo inventou, né, no mandato passado, de fazer empréstimo até pra que tava negativado. Gente, algumas pessoas negativadas conseguiram. Só o que aconteceu esse ano, o levantamento da Caixa Econômica percebeu o quê? Que mais de 30% das pessoas que pegaram os empréstimos, eles não pagaram. E de onde saiu o fundo pra cobrir a assinagem de imprensa? Do FGTS. Boa parte deles saiu de onde? Do FGTS. Então a empresa falou assim, tô despreocupada, se ele não pagar, ok, o FGTS vai cobrir. A mesma coisa aqui. Se a pessoa não pagar, eu tenho um fundo que o governo me concedeu. Então o Tesouro Nacional está concedendo isso, ok? Então dívida de até 5 mil, garantia do governo. Dívidas acima de 5 mil, risco da empresa, tá bom? A empresa vai lá, dá o desconto que ela quiser dar, faz o leilão todo bonitinho ali, apresenta as propostas e tal. Segue ali com você. E aí, como é que vai ser? Esse pagamento aqui vai poder ser de duas maneiras. Ou com o seu recurso próprio, ou você vai entrar em outro empréstimo, que poderá ser feito em até 60 vezes com taxa de 1,99. Então muito cuidado com isso aqui, tá bom? Em até 60 vezes ou com taxa de 1,99. Aí se tu não pagou, vai de novo para o SPC Serasa, tá bom? Perdoa a dívida de 100? Sai do Serasa. Negociou a dívida? Sai do Serasa também, ok? Quais empresas vão participar? Para estar livre. Todo mundo que quiser participar, pode participar. Agora tem um detalhe. Dívidas de até 5 mil tem garantia do governo. Aí essa daqui tem limite. Ou seja, o governo não vai garantir a dívida de todo mundo. Existe esse limite. Esse fundo tem um limite, ok? Então quando chegar nesse limite não dá mais para participar. E também, se a empresa quiser te oferecer algum desconto, tua dívida é maior do que 5, ela vai lá e entra. Vai depender da empresa. Está aberto para todo mundo ali participar. De acordo com aquilo que a empresa conceder para você de desconto ali. Ok? Então está aberto para banco, para empresa, varejista, todo mundo. Agora vai dar condição de cada um. E pessoa física, quem pode participar? Quem preste muita atenção nisso. Quem tem dívida pode participar? Pode, gente. Quem tem dívida pode participar. Só que agora vai depender da faixa. A faixa 1. A faixa 1 é para quem ganha o quê? Até dois salários mínimos. E que esteja no... Ou que esteja no Cade Único. Cade Único. E dívidas até 31 de dezembro de 2022. Faixa 2. Aí qualquer dívida, qualquer coisa aqui, se a empresa te considera algum tipo de desconto para a sua negociação. Tá bom? E aí lembrando, essa faixa 1 vai ter a garantia do governo. A faixa 2 não terá a garantia do governo. Que já são para outras dívidas. Dívidas que são maiores do que 5 mil, por exemplo. Tá bom? Dívidas de financiamento imobiliário não vão poder ser negociadas aqui. Porque você tem dinheiro, só não pagou suas contas direito, né? Então, gente, é isso. Esse programa Desenrola Brasil aí. Tá um pouco enrolado ainda. Mas será que vai dar certo? Eu espero que dê certo. E não esqueça, se desejar fazer parte do nosso grupo no Telegram, eu irei começar uma turma onde nós iremos colocar as nossas finanças em ordem através do estudo desse livro aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Desenrola Brasil